eu peguei no pulo em que comer meu assim ó e você me pediu 50 reais é isso eu tô precisando você não me deixa mais nem cinco reais na carteira não eu vou te dar mas você sabe de coco do jeito que você gosta e eu quero que você coloque na minha carteira também vai ficar te pedindo tá você sabe que agora nós casamos e assim tudo que é um é do outro tem que ser dividido certinho né é isso que é isso a outra metade é minha não tem que dividir certinho vai partes iguais não é o tamanho da bela metade para mim metade para você que que aconteceu com isso aqui rasgou aí o único 50 real que eu tinha eu vou colar com durex colar com durex não dá mais jeito aqui lógico que dá e colo certinho no banco troca e é dinheiro hoje o dinheiro que eu tinha e aí o docinho vai você ganha mais